Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio, e estamos voltando agora na versão de aulas online para o sexto ano. Vamos dar a aula agora correspondente ao capítulo 3, denominado Crescentiférico, Besopotâmia e Egito. Mas antes de entrar no capítulo, vamos levar em consideração duas coisas do capítulo 1 e 2. Primeira coisa, no capítulo 1 nós vimos conceitos de história, conceitos de fontes históricas, e no capítulo 2 começamos a entender as formas que os seres humanos viviam na época em que não tinham moradia fixa, quando eram nômades, no período chamado Paleolítico, que chamamos de caçadores e coletores. Vimos também as criações das primeiras cidades, dos primeiros assentamentos, da utilização de técnicas agrícolas para a construção e fixação de uma moradia fixa, que chamamos de período Neolítico, que é chamada Revolução Neolítica. E agora nós vamos entender uma das primeiras grandes civilizações da humanidade, onde não é mais uma simplicidade. Já existe uma civilização, já existe uma administração, um sistema político, um sistema de segurança, um sistema agrícola, certo? E hoje vamos entender isso, Mesopotâmia, parte 1, Crescente Ferto. O que é o Crescente Ferto? O Crescente Ferto é uma região geográfica que fica localizada no Oriente Médio, onde hoje é atualmente ali Ijael, Palestina, Iraque, Irã, uma parte da Turquia também, certo? E vamos entender o seguinte, por que Crescente Ferto? Porque ele tem esse formato de uma lua crescente, e porque as suas terras são altamente férteis. Ela é rodeada de rios, rios extremamente importantes, como o Rio Nino, Rio Tigre e o Rio Eufrates, certo? E agora vamos entender o seguinte, no mapa, os principais pontos pretos são as principais cidades. Aqui, a cidade de U, a cidade de Uruque, que é aquele capítulo que lemos sobre a epopeia de Gilgamesh, o pessoal do sexto ano aí vai estar lembrando disso, que a gente viu que na história, como é que Gilgamesh constituía a sua cidade? Através de divisões militares, de infasões, de batalhas, estabeleceu o poder através da força, certo? Então é assim que acontecia. Aqui é a cidade de onde vem Gilgamesh. E aí, voltando para cá, agora a gente vai entender quando os seres humanos começam a criar, de fato, civilização e o que chamamos de cidades-estados. O que é isso? É uma cidade que tem suas próprias leis, não se submete à outra e tem as suas próprias formas administrativas. Então, uma cidade pode ser visita à outra, como Uruque e Uruque, mas elas podem ter leis diferentes, certo? Isso que caracteriza as cidades-estados, elas são independentes, certo? Segundo ponto, desenvolvimento do comércio. Existe troca de ideias, existe troca dos comerciais, desde o início do mundo, certo? Então, começa-se a criar rotas comerciais, desenvolvimento do comércio, cidades, assim como nas feiras, que hoje, até hoje, nós vemos, dia de domingo, como eu já falei para vocês, feiras populares, nas ruas, nas praças, certo? E outra coisa, surgimento da escrita. O que é que a gente fala que marcou a passagem da pré-história para a história? Foi quando os seres humanos desenvolveram a habilidade do código de escrita, certo? Então, através da escrita, eles conseguiam tanto administrar as cidades, como para registrar fatos históricos, ok? E outra coisa, surgimento também da metalurgia. Eles percebiam que os metais que eles encontravam, eles podiam derreter a uma alta temperatura no fogo, e podiam moldá-los, isso tornaria eles mais fortes. E depois, o que é que ele faz? O metal quente, já na forma, ele começa a bater o martelo, que se chama a forja do metal. E essa forja, você vai eliminando as impurezas. Então, aí já começou o desenvolvimento de armas de guerra mais sofisticadas, espadas, facões, machados, assim também com uma arte voltada para altensílios, uma taça, um colar, certo? E outra coisa, lembrando daquela atividade que eu passei para vocês no primeiro dia de aula, sobre em que local vocês construiriam uma cidade se vocês fossem a única pessoa do planeta? E a resposta de muitos foi numa floresta, no alto de uma montanha, e muitos responderam próximo de um rio, porque a água é fundamental para a vida. Então, vamos entender o seguinte, Primeiro, o nome Mesopotâmia, ele vem do grego, que significa terra ou região entre rios. E que rios são esses? É o rio Tire, que pega dessa extensão aqui, e o rio Eufrates, que pega essa extensão aqui. Então, a Mesopotâmia fica entre os dois principais rios. E agora, vamos entender o seguinte, uma determinada cidade, chamada Ur, deixou uma fonte histórica para a gente, deixou um registro, que era chamada do Estandarte de Ur. Esse estandarte, ele era utilizado para o auxílio de um instrumento musical, certo? Mas, a própria representação dele nos faz ter noção de como eles se viam, como eles se representavam. Então, a gente vai ver o seguinte, esse estandarte tem uma caixa, certo? Aqui estão os dois lados, as três fileiras primeiras eram de um lado, e aqui é o verso. E esse estandarte, o que ele mostra? Mostra momentos de guerra e de paz. Isso nos faz entender também o modelo de vida dos povos mesopotâmicos. Então, observem, do lado guerra, cavalos de guerra, carros de guerra, prisioneiros, soldados matando prisioneiros, e aqui os carros de guerra. Do lado da paz, vemos pessoas na primeira fileira comemorando, bebendo, enquanto outras estão tributando, pagando imposto, levando animais, levando suas produções agrícolas para a comemoração, certo? Então, observem o seguinte, aqui já fica a dica de uma pesquisa que vocês vão ter que fazer, certo? Que é, vocês vão analisar linha por linha do estandarte de U. Então, você vai ver, lado guerra, linha 1, eu vejo soldados de tal jeito, linha 2, e assim sucessivamente, certo? E agora, eu quero que vocês observem o estilo artístico também das imagens. Como eles se pintam, como eles se representavam, certo? E outra coisa, quero que vocês observem também como eles se representavam. Aí, voltando, terceiro ponto, tecnologias. Professor, já que estão tão afastados da gente, há uns 6 mil anos atrás, o que é de fato que eles chamam de tecnologia? como eu já expliquei para vocês, nem sempre tecnologia é algo ligado a eletrônicos. Tecnologia é toda técnica utilizada para facilitar a vida dos seres humanos, certo? Então, vamos lá. Principais tecnologias dos sumérios. Relógio solar, certo? Como eu já falei para vocês, eles desenvolviam de uma forma, colocavam uma haste em algum ponto onde, através da sombra que fazia a projeção, quando a projeção do sol batia nele, ele marcava as horas, certo? Então, os sumérios já desenvolveram o relógio e já desenvolveram também a divisão do tempo em horas. O arado, para facilitar o plantio da terra, facilitar o manejo agrícola. Mapas, o registro dos lugares que viam, de onde passaram, o patrão, o controle geográfico. A roda, e eu quero que vocês observem também, quando estiver fazendo a pesquisa do estado de U, observe como a roda é feita. Inicialmente, ela era só um bloco de pedra maciço, esculpido, o que deixava ela altamente pesada. E, após isso, foi se aprimorando, mudando até os modelos de rodas modernos que temos hoje em dia. Códigos de leis e escrita. Aqui nós vemos o seguinte, uma escrita com deforme, e esse aqui é chamado o código de anurave, certo? Ela é um pedaço de, um bloco de pedra que foi esculpido com todas as leis chamadas, baseadas no código do talião, princípio do talião. Que princípio é esse? É aquela famosa frase, olho por olho, dente por dente. Tem um ponto no código de anurave que ele diz assim, se você contrata alguém para construir a sua casa, e a sua casa desaba, e a sua família morre dentro da casa, você tem direito de tirar a vida da pessoa e construir. É uma lei baseada assim, sabe? Isso ele chama de talião, olho por olho, dente por dente. Se você quebrou o braço de alguém, alguém tem o direito de quebrar o seu braço, certo? E a gente observa também que eram leis altamente rígidas. E um ponto agora, para chamar a atenção, é a questão das armas, desenvolvimento de machados, facas, escudos, tudo isso possibilitou aos mesopotâmicos o domínio geográfico de várias religiões, invasões militares, certo? E agora, eu quero deixar para vocês uma breve atividade, a atividade da semana. Vocês vão lá no livro didático, certo? Fazer as páginas 30, 32, 33 e 34, uma pesquisa que vai ser sobre a análise do estandarte de UR. Você vai lá no Google, digita estandarte de UR. Vai aparecer, coloca as imagens e você vai analisar o lado guerra, na primeira linha acontece isso, e após o lado paz, analisar também as três linhas, certo? E também vai estar sendo liberada uma trilha no positivo on. É isso, galera. Abraços e até a próxima.